e mais um dia se inicia vamos lá segunda parte lá do adubo uma junta folha foi roçado né olha e roçou ali já tem um monte de folha né agora ali já tá tudo limpo então pra cá agora varrei tudo juntar e tem um menino aqui que tá me ajudando não sei se é me ajudar é o meu neto querido estimado que eu amo muito sempre no lado da avó bem pessoal olha tudo isso eu tenho para varrer hoje olha só é muita coisa para me varrer tudo 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 mas ao mesmo tempo vai dar muita folha para mim também eu não me incomodo de varrer isso tudo porque eu ganho mais lá na frente eu vou ganhar mais ainda porque as minhas plantas vão agradecer essas folhas mortas porque depois eu boto tudo no meu canteiro para aguentar a umidade eu faço adubo com elas elas vão me servir muito 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 olha quanta folha lá ó a minhas verduras lá no cantinho minhas verduras olha que linda que elas estão valeu vamos lá mais um pouco bom pessoal ó aqui tem um aqui outro aqui lá atrás ó lá atrás eu tenho mais dois né então aqui ainda falta isso tudo aqui essa parte aqui ainda não vai aí aqui eu já fiz um pedaço lá atrás tem um monte aqui e aqui tem outro ó essa parte aqui ó essa parte aqui eu já varrei tudo agora falta aqui isso tudo aqui mas isso vamos deixar para de tarde né que agora tem que para casa fazer almoço bora lá até de tarde olha 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 onde é que tá ele olha a bagunça dele eu tô aqui varrendo a grama né olha a alegria dele olha tá igual um pato bom pessoal agora tá aí ó ali 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 não foi roçado ainda por isso vai ficar assim só tá até aqui onde tá varrido até aqui nós roçamos né então limpei tá tudo limpinho já juntemos já juntemos pra cá também é agora só falta lá na frente lá na frente ainda não foi ajuntado e aqui olha onde é que eu botei eu coloquei um monte de folha aqui na minha batata doce dá de ver né que eu botei bastante folha no meio dos meus canteiros tá batata doce da batata doce porque agora esses dias aqui choveu bastante né e agora tá para vir dias mais quente então o que que eu fiz eu coloquei para aguentar umidade no meio delas e lá no meu feijão lá no meu feijão eu coloquei bastante folha lá uma cobertura botei para uma cobertura no meu feijão porque aqui nesses aqui já tem né esses meus repolhos já tem então eu só coloquei lá naquele lá que bonito que ficou agora vamos lá pra frente vamos limpar lá na frente ó pessoal aqui é o último monte a laerto tá juntando lá né botando lá na carrocinha lá pra gente levar ó lá ele tá juntando e colocando lá ó aí essa parte aqui não tá roçada ele não roçou só aqui ó esse lado aqui ele roçou ele roçou esse lado aqui ó esse ó lá tá ele ó pegando lá e lá ó aí agora falta esse lá tá esse lado aqui e depois arrumar lá um pouco mais essas folhas aí colocar no monte de novo que a gente coloca a gente tira bota num monte para apodrecer ó que nem ali ó aí tem um monte aqui e aqui ó esse a gente vai deixar mais um pouco daqui a pouco a gente pega e leva para lá deixa secar mais um pouco né olha que lindo que ficou bem lindo bem roçadinho bonitinho e olha fora o que foi colocado lá nos canteiros né olha aqui ó mais uma bacia esse vai lá pro nosso monte lá em casa valeu está gostando está curtindo se inscreva no canal dá um like e assim ó a gente vai ensinar muita coisa muita coisa boa que a gente tá aprendendo também muita coisa a gente tá aprendendo que a gente tá testando e a gente tá vendo que tá funcionando então a gente vai mostrar pra vocês também valeu vamos lá vamos lá vamos que bom ah já vim filmar de perto pra vocês verem ó meus canteiros daí tem um valo entre eles daí eu coloquei as folhas ó esse aqui se olhar uns vídeos ali pra trás fazendo um canteiro no sábado plantando verdura no sábado que dizem que não tem lua foi o dia que eu plantei esse canteiro olha as folhas estavam verdes agora já estão bem secas esse aqui eu plantei agora esses dias ó como já tá bonito esse eu filmei o primeiro vídeo que eu fiz dá de ver como ele estava pequenininho e aqui ó feijão também tem vários vídeos que eu fiz que dá de ver eles e agora eu botei hoje ó além daqueles que a gente levou na carrocinha aí eu ainda coloquei tudo isso aqui ó folha grama que a gente roçou ali né ó eu aproveitei né de lá trouxe e coloquei aqui nos meus canteiros que a gente levou 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 que a gente levou